As inscrições para o processo seletivo para o Censo Demográfico 2022 foram prorrogadas até o dia 21 de janeiro. Os interessados devem acessar o site conhecimento.fgv.br barra concursos barra IBGE PSS21. A prorrogação do processo foi devida a baixa procura em algumas regiões. Em Autogarsas, há 14 vagas a serem ocupadas para trabalhar no Censo 2022. Há duas vagas para o cargo de agente censitário municipal e supervisor. A remuneração para o agente censitário municipal é de R$ 2.100 mais benefícios. Já o agente supervisor tem a remuneração de R$ 1.700. Há 12 vagas para o cargo de recenseador que tem remuneração por produção. As provas para o seletivo serão realizadas em 10 de abril de 2022. Para mais informações, é só entrar em contato pelo telefone 66-3481-1505 ou pelo site ibge.gov.br.